Esta é a história de um abraço. A história de abraçar o melhor que a nossa terra tem para dar. De abraçar toda a frescura do nosso mar. É uma promessa de confiança. Um abraço de união que leva a Angola no coração. Que leva a esperança no futuro luminoso. Construído por quem é corajoso, que acredita no trabalho de equipa. Que ambiciona fazer melhor, distribuir alegria, espalhar magia. Todos os sabores do norte ao sul, do interior até o mar azul. Esta história tem inovação. Tem gente que te compreende. Essa é a história de um abraço angolano. E isso tem nome. É Candando. Chegou o Candando. O lugar onde encontras mais frescura, mais qualidade, confiança e um ambiente familiar. Candando. Fica tudo melhor. Candando.